Você pra mim foi o sol, de uma noite sem fim Que acendeu o que sou, e nasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem, que eu não existava assim Você pra ser o seu bem, só morrer de prazer O carro do acaso bem marcado em casa de tarô Meu amor, nosso amor, de cada história sobre a mesa Signo do destino que surpreendeu e nos preparou Meu amor, nosso amor, história escrito nas estrelas